Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Nós continuamos o nosso estudo dos pretosulares e hoje nós vamos ver a reprodução deles. Começando aqui da reprodução assexuada, que é a ação binária. Nós já vemos esse tipo de reprodução em um outro momento, que é quando ocorre um indivíduo que duplica o seu material genético e a seguir ele divide o seu citoplasma. E a partir daí ocorre a formação de dois novos indivíduos que são geneticamente idênticos ao indivíduo original. Na reprodução assexuada, nós vamos ter a conjugação, que é similar àquela que ocorre nas bactérias, mas com as suas particularidades. Nesse caso aqui nós vamos ter a união de dois gametas, entre aspas, mas que são gametas iguais, eles não têm diferença entre si. Então nós temos aqui como exemplo o paramércio, tá? O paramércio aqui com seu micronúcleo, que é aquela estrutura que a gente viu que está envolvida na reprodução assexuada e atua como se fosse um gameta, tá? Então a gente colocou aqui com cores diferentes para ficar mais didático, mais fácil de entender. Então vamos lá. Dois paramércios se unem, né? Formam aquela ponte de comunicação e a partir daí ocorre uma sinalização para que esse micronúcleo entre em meiose. Na meiose se formam quatro novas células, que são, que tem metade do material genético daquela célula inicial. Só que nesse processo dessas quatro novas células que foram formadas, três degeneram e só uma permanece, tá? E depois que ocorre a degeneração desses três outros micronúcleos, esses paramércios que estavam em conjugação, né? Que estavam unidos com essa ponte de comunicação, eles vão trocar. O paramércio que tinha lá o seu micronúcleo azul vai doar uma cópia dele para o paramércio vermelhinho e o vermelhinho vai doar uma cópia do seu micronúcleo para o paramércio azul. A partir daí ocorre a fusão desses micronúcleos e esses indivíduos voltam a ser indivíduos 2N, tá bem? E aqui termina. Pode acontecer que depois esse indivíduo entre naquela reprodução assexuada que a gente acabou de ver que é a fusão binária. E aí, para isso ocorrer, ele vai ter que passar por meios, né? Multiplicando seu material genético e depois se dividir, né? Dividir o seu estoplado na origem a um novo indivíduo. Por hoje era isso, pessoal. Nos vemos numa próxima aula.